Fala aí galera, estamos com mais um vídeo e hoje nós vamos fazer uma abertura de baús, de novo né, mas desta vez não vai ser só isso aqui, além de ser só isso aqui, e esses 24 e 3 baús ali, a gente vai ir para outra conta, para a nossa conta, deixa eu colocar no abertura, a principal, que também vai estar cheio de coisas, vai estar com 20 baús, 3 daquelas ali também, e uma dessas aqui, então, se hoje eu não ganhar nada, eu vou ficar muito brabo, começando pelas caixas pequenas né, Nada de primeira, bull, dina, dinheiro, moeda aqui, armada, aquele brilho, Daryl, estou muito feliz por fazer esse vídeo, Nita, Eu não falei roda-vinheira, então a minha trabalha, abençoa o vídeo de novo, moeda, barley, bull, se, calma aí, eu quero ganhar muito barley, vai acontecer agora né, deixa eu ver aqui, Nossa, faz, nossa, viva de classe, viva de poder aqui, eu quero ganhar barley, 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 barley toda hora, Nossa, aqui deu aquele brilho, Jesse, car, vamos, vamos, vamos que o ano que vai ser hoje, se eu não ganhar nada hoje, eu vou ficar muito, muito, 3 gemas ali, já salvou muito, muito brabo, Moeda, bebim, bull, será que a Supercell conversa comigo de novo? Supercell, eu quero uma tara, uma tara, ia ser ótimo, só uma tara, não quero nenhuma lindade, estou pedindo muita coisa, é a tara, Na principal, e aqui na segunda, é um corpo, um corpo, só apenas isso, chique, daryl, vamos que vamos, moeda, barley, só 7, pobreza, car, ingresso, acho que eu ganhei alguém pra cá agora, deixa eu só ter certeza de gravar, Moeda, chele, daryl, daryl, gente, calma aí, eu vou fazer uma coisa aqui rapidinho, já volto, gente, já pontei, fiz o que eu queria pra me fazer, né, e também vocês perceberam que, Eu omentei a qualidade do celular, que eu percebi que estava muito baixo, então, PN, 7PN, PN, eu vou falar no plural, Moeda, 23, oh, da última vez, vinha mais, eu conversei com a Supercell, vinha mais, se você não está entendendo o que eu estou falando de conversar com a Supercell, Significa que você não está vendo todos os vídeos, vai aí, vai no meu canal aí, clica no meu canal, aproveita e se inscreve, e vê meus vídeos aí, significa que você não está vendo, Rosa, moeda, não vai vir nada, sério, não vai vir nada, não vai vir nada, novo, na segunda área, não pode ser, moeda, car, estou até desanimado, Olha o meu estado, dá pra evoluir o coach, ingresso, deixa eu ver o coach pra que nível que vai, 7, não, O meu conto tá muito fraco na secundária. Nita. Jesse. Gema. Ele também é muito bom. Quero ganhar dinheiro. Olha ali o meu dinheiro. Tava no 200, eu acho, quando eu comecei. Tava umas 300 moedas por aí. Barley. Ah, só tá vindo 5. Também é uma pobreza, né? Tô querendo Barley, mas não 5. Mínimo 10, né? Não é especial. Foda-se. Moedas. Se vocês encontram um Braley novo... Pelo menos... Dei muito Barley até evoluir moeda ou só 17. Que pobreza esse bom. Que pobreza. Igual não na caixa. Vamos que vamos. Moeda, Tiki, Piper. Só tem 3. Eu vou abrir uma dessa daqui só pra ver se tem sorte. Tem sorte. Muita moeda. Pouquinho Tiki é pouco. Pela caixa. Quanto é? Vamos voltar pra essa até finalizar. Vamos rápido. Vamos rápido, né? Ainda não tá 4 minutos, né? 5 minutos. Isso é 5 minutos cada conta. 15 moedas. Barley 6. Que pobreza! Isso também pode me dar gema. Moeda. Rico. Bibi. Isso. Pelo menos isso. Supercell. Por favor. Supercell. Por favor. Moeda. 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 Menor. Minus moedas. 9. Me. Meu Deus, gente. Que pobreza. Bibi. Nem sei quantos bebis veio. Que pobreza. Moeda. Meus. Pioro. É o primo. Dá pra evoluir os dois, né? Os três. Os três que vieram, acho que dá pra evoluir. É, os três. Por favor, Supercell. É hora. Supercell. Supercell. Vamos que vamos. Nada, Supercell. Vem pelo menos mil bar. Supercell. Sacanagem. Sacanagem, Supercell. Sacanagem, cara. Pra vir na principal vai ser... Vai ser difícil. Porque eu já... Já na principal já tinha conseguido o poder de estrela faz pouco tempo. Não faz tanto tempo. Tá, mas gente. Já volto. Deixa eu ir pra minha outra conta. Já estamos entrando aqui na conta. Já estamos entrando e chegando. Supercell. Eu vou aqui. Aqui venha. De primeira. De primeira, Supercell. Só pra vocês... Só pra vocês fazerem... Eu fechar minha boca. Meu Deus. Aqui. Aqui faz tempo. Chega em 7.500. Aqui é a minha principal, gente. Aqui é o que eu quero matar. Matar, Supercell. Matar. Tem três lendárias que tá faltando pra mim. Eu tô pedindo a Tar. Meet. Supercell, por favor. Por favor. Broc. Por favor, Supercell. Moeda. Broc. Broc. Aqui, se não der, tem que vir aqui. Deixa eu ver. Minha, sete, verso. Minha de classe. Nível de poder. Tem que vir Bull. Bull ou Barley. Mas eu prefiro Bull. Muito mais Bull. Vamos Bull. Bull. Ah, rosa. Bull. Achei. Nossa, que pobreza. Nem pra mim da gema. Moeda. É outra vez esse que eu me la do gema. Um monte. Por favor. Oito penne e... Penne. Oito penne. Só isso. Moeda. Rosa. Rosa tá aí. Rosa tá aqui. Rico. Moeda. Piper. Piper eu acho que também já. Já tá repetindo. Frank. Moeda. Agora vai vir coisa nova. Agora vai vir coisa nova não. Vai vir coisa boa. Morte. Proque. Olha. Novo Brawler. Agora. Vamos ver se é o Barley. Vem pra vir um Bull. Barley. Ó, bom. Bull. Car. Pan. É agora. A Tara girando. Olha isso, gente. Agora eu vou colocar até a musiquinha. Tchardia Full. Gente, ó. Tchardia Full. Ah, não. Super Céu. É um Brawler. A Tara. É só isso que eu quero. É só isso. Sete. Sete. Super Céu. Quase 50 baús. Nada novo. Super Céu. É. É no próximo baú. Super Céu. É agora. Vou até pular pra esse. Super Céu. Olha a Tara. Vi. Super Céu. Não posso, cara. Me desculpe, mas não posso. Neste momento. Coitado do cara. Super Céu. Agora, né? Super Céu. Vocês vão deixar no último baú, igual da outra vez, né? Só pra mim ficar... É, eu conheço vocês, pessoal. Já te conheço desde o Clash Royale, desde o Clash of Clans. Conheço vocês. Daína. Conheço vocês. É, só. É no último baú. No último baú vai... Ah, a gente vai ver a Tara girando, gente. Tá bom? É, não se preocupe. Vai com certeza vindo uma coisa nova. Vai, vai com certeza... Nem temo dúvida... Duas vezes. Não temo dúvida alguma que vai vir coisa nova. Por favor, Super Céu. Né, Super Céu? Com certeza vai vir uma Tara. Olha a Tara girando agora. Olha a Tara vai girar agora. Tá vindo um monstro. Super Céu, se não quer liberar a Tara, libera a cor. Eu quero outra carta. Se eu quero... Carta não. Brown. Se eu quero um Brown novo, falta quatro. Faltar quatro, Super Céu. Super Céu, por favor. É agora, Super Céu. Super Céu. É agora, Super Céu. Não, só o Super Céu. Não, não veio nada. Em tudo. Isso. Não veio nada. Não veio um... Um Bull aqui. Pelo menos oito gemas. Então vamos cortar essas coisinhas aqui. Ainda tem um Baú. Ainda tem... Dá pra dar pra chegar. Ainda tem um Baú. Não vamos ficar... Não vamos ficar... Triste isso porque é agora, na última caixa. Eu falei que é na última caixa. Gente, se vir um Brawler novo, principalmente a Tara, ou uma lendária, não. Qualquer Brawler novo. Se vir um Brawler novo, quero uma meta. Likes de... 50 likes. Porque eu sei que vocês... Não, 50 likes também. 30 likes. Porque eu sei que vocês não estão acreditando. Mas eu acredito. E eu tenho fé. Que vai vir um Brawler novo. Agora. Eu falei que... Eu falei pra vocês que não ia vir. Vocês que ficam falando... Ah, eu sei que vai vir. Eu tenho fé. Não, é. Eu falei que não ia vir nada. Vocês não acreditam? Agora eu fiquei chorando. Deixa o like, gente. Não viu nada. Agora sim eu quero uma meta de 50. Abre tudo isso pra nada. Falou e fui.